Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim mostrar pra vocês algumas comprinhas que eu fiz em Orlando Calma, eu não fui pra Disney É que eu aproveitei que meu irmão foi viajar agora no final do ano Então eu economizei o possível pra entregar o meu cartão pra ele e falar Estoura o meu cartão, brincadeira Mas eu vim mostrar pra vocês porque eu fiz uma comprinha assim, super legal Então vamos lá Bom, a primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês é essa mochila aqui da Nike Que ela é enorme E ela é num tom de verde e água lindo, e eu nem gosto de verde, né? Então, ela é num tom de verde e água linda e ela é gigante Ela é enorme, ela é da Nike E ela... Todos os preços eu vou marcar aqui, vai estar aparecendo aqui embaixo pra vocês no vídeo Porque eu não vou saber falar os valores de cor Então... Eu adorei essa bolsa, ela é super gigante E uma cor super alegre, eu adorei Os produtos que eu comprei eu fiz uma listinha pra ela Então, geralmente a gente... ela não sabia o que comprar, a gente ia falando via WhatsApp Então, deu super certo Parecia que ela nem tava lá nos Estados Unidos Gente, incrível, loucura Então... Daí... É... Eu vou mostrar esse aqui porque ela me deu E eu fiquei super feliz, que eu gostei Que é essa viseira de... Da Flórida E é muito difícil achar boné ou viseira pra mim Porque minha cabeça é muito pequena, sabe? E eu adorei esse, ele ficou certinho Tá vendo? E esse ela foi presente dela, eu adorei Então... E boné pra mim, eu acho que eu tenho que achar na sessão infantil Porque a minha cabeça é um pequeno Não sei o que acontece com a minha cabeça A minha cabeça não, né? A pessoa que toda é pequena Bom... É... Eu vou pegando os produtos aqui aleatoriamente Porque tá tudo misturado Então, vamos lá Eu comprei uma bateria reserva pra minha câmera Porque toda vez que eu pensava em gravar Eu tinha tempo de gravar Minha bateria tava descarregada Então eu já decidi comprar uma bateria reserva Essa aqui não é a original da Canon Mas meu irmão falou que é uma similar E é tão boa quanto Pra quem não sabe, eu uso a Canon T3i pra gravar E essa bateria, ela é similar pra T2i, T3i e T4i E eu já pus ela pra carregar Mas eu ainda não testei pra ver se ela funciona direitinho Pedi pra ela comprar também É... Pedi pra ela comprar Comprei também Um polar, um frequencímetro Frequencímetro Acho que é isso Que é aquele relógio esportivo Que marca quantas galerias você gastou O seu... O batimento cardíaco E faz uma planilhinha dos exercícios que você fez E tudo mais E eu queria muito tempo Oi, Fiona E eu queria muito tempo esse relógio Porque eu acho tão emocionante Você tá lá suando, batalhando Malhando, correndo E ver quantas calorias você gasta Eu acho que te dá um ânimo a mais Te dá um bup, sabe? E eu gostei, então eu comprei Outro produto que eu comprei pra equipar a minha câmera Foi a lente de 50mm 50mm por 1.8 E essa lente eu comprei Depois de ver várias indicações em blogs E tudo mais Porque ela tira fotos muito nítidas Ela, assim, o macro dela é perfeito Então pra resenha agora no blog e tudo mais Ela vai ser fantástica Eu ainda não usei, assim Como eu tinha que usar ela Mas pelas fotos que eu tirei Eu já adorei Gente O próximo podro Produto que eu vou mostrar É simplesmente A GoPro Eu queria muito, muito, muito Uma câmera que eu pudesse levar Assim pra todos os lugares Sem medo de quebrar e cair E tudo mais Namorado chegou Mas E porque a Canon Porque a Canon T3i A câmera da Canon Pra quem tem ou conhece sabe Que ela é gigante Então tinha um pouco Meio de transtorno De levar pra lá e pra cá E a mala e tudo mais E a GoPro não Ela é super Compacta E Tipo Se ela cair Não estraga Entendeu E demais Foi uma das melhores compras Que eu fiz Só que a pessoa aqui Ainda não sabe mexer Eu preciso ainda de umas aulas Com meu namorado Pra ele me ensinar Mas Futuramente Vocês vão ver vídeos Que vocês nunca viram Lógico, né Mas enfim Adorei, gente Essa foi uma das compras Que eu mais gostei É a Hero 3 Hero 3 Hero 3 Mais Black É Bom De acessório Eu comprei um óculos Eu não sei a marca Desse óculos direitinho Eu não conhecia Chama Steve Madden Eu queria muito o aviador Da Ray-Ban Mas tava muito caro Deu assim Ah Não traz Então ela trouxe esse daqui De lente rosa E é tão bom quanto É lindo demais E eu adorei Ficou diferente Gostei Achei Chique Lindo demais Vamos continuando Eu também comprei O cartão de memória Do Da GoPro E é Não sei de quantos digas Da marca SanDisk E eu acho que foi E é de 32GB Se eu não me engano Mas Enfim Aqui eu já pedi pra ele trazer O cartão Porque aqui é tudo caro Então eu já mandei ele trazer tudo E por último Por incrível que pareça Por último Eu só pedi Três itens De maquiagem Porque Gente Eu tô Assim Numa fase Que se eu não tiver usando Não tem porque tá comprando Então eu comprei Três itens Que eu tava precisando Na verdade Não tava precisando Mas eu tava querendo Há muito tempo Então eu decidi Comprar Porque lá é muito barato Que Primeiro É esse corretivo aqui Da Maybelline Que eu já vi muita gente Falando super bem dele Mas não é dessa Embalagem branquinha É da embalagem transparente Que esse aqui Eu não sei a diferença Do branquinha Pra falar a verdade É a antidade Eu não sei a diferença Do branquinha Eu vou pesquisar E enfim Bom E da Covergirl Ela comprou Duas bases Ela comprou Eu comprei Eu mandei ela comprar Duas bases Essa aqui é da Covergirl As duas são da Covergirl E mais Olay Que é uma base Com serum E uma base Com filtro solar Que é essa daqui E os três produtos Estão fechadinhos Porque eu Não vou abrir Não vou abrir Então foram essas Minhas comprinhas Foi o meu presente Que eu me dei de Natal Eu economizei muito Pra poder comprar tudo isso E valeu a pena Porque comprar aqui no Brasil Todo mundo sabe Que não tem condições Então Espero que vocês tenham gostado Um super beijo Se inscreva aqui embaixo Pra mais vídeos E dê um joinha no vídeo Tchau, tchau